oi pessoal estamos aqui na praia santiago vamos aqui dar uma passarinha como vocês estão vendo a onda o mar está muito agitado está ventando bastante e a gente aqui é muito gostoso é muito lindo e essa praia aqui é muito bom parece ser uma praia tão linda mas aqui está muito ventando ventando bastante também aqui está em uma baixa temporada então o mar é um pouco alto mas está muito linda olha só vocês estão vendo lá uma ilhazinha olha só olha só mais rápido com a caminha olha só mais rápido com a caminha aí galera resolvemos entrar na praia de santiago olha só acabou o seu caiu está refrescando um pouquinho para a gente ir embora daqui a pouco we pay for that some sal you know Música Forte Deu um pouquinho de medo agora, hein, rapaziada Estamos nas pedras aqui, ó Agora deu um pouquinho de medo Né, Lulu? Deu medo? Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.